Fala, Matheus Starling, para mais um vídeo onde eu respondo as perguntas que vocês me enviaram lá no Instagram e também dou nota para alguns músicos, né? Vocês escolheram se formar, então vamos com tudo. Anderson Underline Granda. Já falou sobre George Benson? Eu não lembro se eu já falei de George Benson. Nota 10. Nossa, o cara é um monstro, né? E George Benson é engraçado porque ele tem parte de uma carreira muito voltada a disco music, aquele som mais cantando, vozeirão, mais com os coroas dançando. Acho que eu já falei de George Benson aqui. Essa parte, às vezes, o cara fala assim, George Benson vai buscar e fala assim, mas George Benson que toca pra caramba esse cara. Mas ele também tem um lado do guitarrista que é monstro, né? Tem um show dele ao vivo em Montreux, em 1986, se não me engano. Depois você põe no George Benson, Montreux, Take Five, ele tocando em cima da música Take Five. Rapaz, ele faz um solo dos 5 minutos ali que ele estava, realmente, aquele dia o Espírito Santo veio e iluminou ele. E ele estava uma metralhadora de notas lindas, maravilhosas, suipada e também com umas melodias lindas. É um cara monstruoso, cara. É absurdo, né? George Benson. Parece que nasceu com a guitarra grudada no devo. Mateus Santos GTR, onde devo usar mixo bemol 6? Gente, o que é esse mixo bemol 6, pra quem não sabe? Ele é o quinto grau da menor melódica, tá? Então, se é, por exemplo, sol menor melódica. Vamos botar aqui, que eu vou entender bem agora aqui. Ré menor melódica, tá? Quinto grau, lá 7. Então, se você toca Ré menor melódica sobre o Lá 7, vai soar como um mixo bemol 6. O que significa isso? Tônica, segunda, terça, quarta, quinta, bemol 6 e bemol 7, né? Essas são as notas do mixo bemol 6. Quando que você usa? Dó maior. Você tem a progressão assim, ó. Ré menor 7. Vou pegar a guitarrinha pra mostrar pra vocês aqui, ó. Ré menor 7. Sol 7. Dó 7 é o maior. Aí você vai pro, ó, Lá 7 e bemol 6. Esse cara aqui, você toca exatamente o mixo bemol 6. Então, sobre o Lá 7, você tá tocando o quê? Ré menor melódica. E olha que legal. Você tava tocando antes, Dó maior, né? 2, 5, 1 de Dó. Quando você pega e toca Ré menor melódica, você tá tocando as mesmas notas de Dó maior com uma nota de diferença, que é quem? Que é o Dó sustenido. Que é exatamente a terça desse acorde dominante. Então, é a escala perfeita para esse acorde aqui. O 5, 7 do 2 é um dominante secundário. O que é um dominante secundário? É um dominante que não é primário. Qual é o dominante primário de Dó? Sol 7. Então, qualquer dominante que vai para qualquer outro grau da escala, né? É um dominante secundário. Então, é um 5, 7 do 2 menor. Tem uma música linda que usa essa escala, que é a Yesterday dos Beatles, tá? Yesterday, oh, my trouble seems so far away. Tá usando ali Mixo Demo 6. Vamos nessa aqui. Ah, curtiu? Tá aquela curtida aqui. Você tá até aqui? Tá curtidinha. Rodrigo AD Rezende. É possível fazer o curso da Stang EAD no violão? É. Tem várias pessoas que fazem, né? A gente não tem uma aula específica para violão. Até tem algumas coisas lá, tá? Mas tem muita gente que, ah, tô sem guitarra no momento, tá pra fazer? Não tem problema nenhum. Senão vai ser em pensilho pra você. Josué Ribeira de Melo. Mestre, por onde é melhor começar? Possa Nova ou Blues? Cara, é melhor começar pelo Blues, tá? O Blues é o fácil que é difícil. Ele faz no sentido que, cara, você precisa de muito entendimento harmônico, de escalas pra entender o Blues. Basicamente, é pentatônica menor, três acordes. Primeiro, quarto e quinto grau. Então, assim, a entrada no Blues é mais fácil. É o fácil que é difícil porque, cara, você tocar bem no Blues é difícil. Você precisa ter linguagem, precisa adentrar no estilo, tá bom? Tem também, assim, o Blues tem várias vertentes. Tem até algumas criminosas e tão difíceis que são. Você pega, por exemplo, o Blues com Turnaround, né? Muito usado no jazz. Tem muita coisa bacana ali pra você explorar. Se você quiser saber um pouco mais do Blues com Turnaround, veja a música Tenor Madness, do Sonny Hollins. Mácio, Geraldo 18. Não é Márcio, é Mácio. Qual nota do Alan Roosevelt? Ah, nota 10, cara. Alan Roosevelt foi um gênio, né? Que nos deixou. Tem um vídeo meu aqui, vou colocar na descrição, que eu faço sugestões com o mestre, e um desses mestres é o Alan Roosevelt. É um gênio mesmo, né? Um cara que criou uma linguagem própria. Até hoje, né? Você vê aquela galera tocando muito com ligado, aquela maneira mais flow de tocar, mais solta. Lembra muito o instrumento de sopro, né? Então, foi um gênio, cara. É um cara nota 10íssima, com muito louvor. Vamos lá, Diego Underline F Moura. Já que parou para ouvir, o que achou do novo álbum do Scoffield? Porque me perguntaram lá do novo álbum do Scoffield, eu falei que eu não tinha ouvido, falei que iria ouvir. Me perguntaram no outro dia o que eu achei. Cara, eu sou fanzaço do Scoffield. É o guitarrista que eu mais gosto, né? Eu gosto de vários guitarristas muito, mas o Scoffield talvez seja o que eu mais gosto, o que eu mais ouvi. Mas engraçado que esse álbum, o último dele, eu não curti tanto. Eu gosto muito do Scoffield tocando com banda, com trio, quarteto. Ele tocou o álbum, parece que ele gravou em casa, tipo, gravou uma guitarra, depois gravou uma guitarra. É um bom álbum, mas nem de perto foi um dos meus favoritos, assim. Não é que me decepcionou, ele tá tocando bem soltaço mesmo, cara. Muito solto, sabe? E ele perguntou aqui também, mesmo, Diego, hoje acertei todo o quiz, antes da Starling não tinha 100% de acerto. Bacana, galera. Se vocês não sabem, lá no Instagram, eu faço um quiz quase todos os dias. Então vocês podem responder sobre trilhos, sobre várias coisas, sobre escalas, lá a galera aprende muito. Recado.f.silva Como melhorar o entendimento do que acontece em uma música quando a escutamos? Olha, são vários aspectos a música, né? Um aspecto é o aspecto harmônico. Como que você entende mais a harmonia da música? Estudando harmonia funcional, percepção, né? Entender harmonias em graus, pô, dó é um, fã é quatro, sol é cinco, lá menor é seis, seis menor. Então saber os graus é ótimo pra você reconhecer. Porque você percebe que as músicas e as sequências harmônicas são muito parecidas. Dois cinco, um, 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 seis, dois cinco. Então tem que estudar, gente. Quando você ouve, você entende, você já está a um passo de reconhecer. Então primeiro você ouve, entende o que está ali, e depois você reconhece. O estudo de harmonia funcional ajuda muito. Lá na Starling a gente tem um curso só de harmonia. Quem é aluno pode fazer o curso inteiro. A outra questão também é a de percepção. Estudo de percepção, estudo de intervalos, você reconhecer intervalos, reconhecer qualidade dos acordes, reconhecer a qualidade das progressões. Percepção e harmonia andam muito junto. Também tem o curso de percepção lá, gente. Pra vocês, né? Estar fora da Starling é basicamente um crime que vocês cometem. Denis... Denis... Denis Solnickson. Sei lá. Bom dia! Onde consigo as partituras dos grandes mestres da guitarra? Olha, qualquer música que você queira aprender, se você colocar o nome da música, principalmente temas de bossa nova, jazz, blues, se você colocasse no Google, vamos botar aqui insensatez, do Tom Jobim. How insensitive em inglês. Então você pega a música, botar Alton Leaves, e você escreve assim, Alton Leaves, Lead Sheet. L-E-A-D Sheet. S-H-E-E-T. Tem que tomar... Essa frase tem que tomar cuidado. É Sheet. Não é shit. Você fala shit, é como se fosse porcaria em inglês, né? Então é Lead Sheet, que é a partitura mesmo. Então você tem acesso à partitura tal como é no Real Book. Tô apontando lá que eu tô olhando pro Real Book aqui. Você tem acesso a basicamente qualquer melodia da música gratuitamente. Você tá lá, uma figura, uma imagem no Google, tá? Tá disponível aí, galera. Disponibiliza. Então é uma maneira de você conseguir, fácil. Cleitossauro. Cleitossauro? Com uma hora de estudo diário, em quanto tempo consigo sair da cifra da legião para um Pet Martino? Nunca. Desculpe falar isso, cara, mas com uma hora por dia, você nunca vai se transformar num Pet Martino, gente. O Pet Martino é um caso, né? Um dos maiores nomes da guitarra, jazz. Um cara que se dedicou a vida inteira para ser um Pet Martino. Então ele tem que começar a tocar com 12 anos, 11 anos. Aí estudava 6, 7 horas por dia. Tava convivendo com os maiores caras. Teve acesso aos melhores professores, aos melhores músicos. E tu tá transformando em Pet Martino. Tem que tomar cuidado pra você não se frustrar. Então o teu foco não deve ser como sair do legião urbana para o Pet Martino. Cara, sai do legião urbana pra um pouco melhor, entendeu? Eu acho que o que você deve buscar é ser melhor um pouco todos os dias. Não fica se comparando tentando ser um Pet Martino que vai se frustrar. Eu não tento ser um Pet Martino, gente. Eu nunca vou tocar igual ao Pet Martino. Tá? Vou sempre ficar devendo. As pessoas sempre vão buscar ouvir mais o Pet Martino. Por que vai ouvir quem imita o Pet Martino? Então busque ser você. Busque ser o melhor da sua própria versão. Acha que guitarras de marcas como Gibson, Fender, etc. Vai no preço que custam. Tem guitarra barata que aí não deu tempo. O cara escrevia lá. Deve ter dado uma dor de barriga e saiu correndo. Brincadeira porque às vezes não cabe na caixinha, né? Vamos lá. Sobre isso. Perguntando. Deixou o coraçãozinho se inscrever no canal? Ah, deixa aí. Olha, é uma boa pergunta, sabia? Eu tava conversando com o Torquato Mariano sobre isso no Starling Cache. Vocês viram esse Starling Cache? Escreve pra mim aqui embaixo se viram esse episódio e vocês estão vendo aí. Estão vendo o Starling Cache? Cara, esse Starling Cache aí tá fazendo história, hein, gente? Muita coisa legal. Ele tá falando que não paga 30 pau numa guitarra. Às vezes tem Fender, Custom Shop, que sai 30 mil reais. Então ele falou o seguinte, eu prefiro pegar um Lutier bom pra caraca e fazer uma guitarra com a mesma configuração que vai sair por 10 mil reais. Então é questionável se vale ou não vale, sabe? A gente tá vivendo um momento que os instrumentos no Brasil estão muito caros, pô. A inflação tá alta, o dólar disparado. Eu me lembro, gente, eu já tive uma guitarra que é a Libanes Jam, né, do Steve Vai, que ela na época custava 900 ou 1.000 dólares aqui no Brasil. E o dólar era 1 por 1. É como se hoje você estivesse comprando essa guitarra, acho que ela custa 3.000 dólares, por 3.000 reais. Só que hoje em dia, se você comprar uma guitarra dessa, você vai pagar vezes 5, vezes 6, tá? Então é complicado, né? Foi isso um tempo. Quem sabe um dia volta aí. Mas no Brasil tem muita guitarra boa, tá, gente? Hoje em dia, ter acesso a um bom instrumento é muito mais fácil do que naquela época. Naquela época o instrumento era muito mais barato em função da paridade do dólar, mas era muito menos acessível. Hoje você tem acesso a marcas boas, razoáveis, cara, com preço muito legal. Você compra guitarra boa hoje em dia por menos de 1.000 reais. Eu até cito sempre o exemplo do Léo Amoedo, que ele postou um story tocando com uma telecaster azul de 80 dólares, cara. É uma guitarra, se você for converter aqui, vai sair por 600, 700 reais, tá? Dá pra comprar uma guitarra boa, barata. E aí, galera, curtiram? Deixa aqui nos comentários. Starting Academy of Music, vejam na descrição aqui pra saber mais. Como estudar comigo. Tchau.